Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo aqui de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sane suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, henricristonaweb.com, no ar, henricristo.tv. O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do Trono do Teu poder, do alto qual Teu dos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória para Tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedeindo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malinos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Não acorda-te, ignorante. Desperte-te. Sou inre Cristo, o Filho do Homem. Somente o remônio. Heróis, cruzado pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme-as das pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, Porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, Único ser digno de adoração e veneração, Onde presente, onde inciente, onde potente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, Orai e vigiai que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, Vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, E com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, Adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, Meu Pai me rendeu com o novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu saldo na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, Quando me abandixava na cruz, Quando me cuspia no meu rosto, Quando me humilhava, Quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, Guardai-o em vossas cabeças, E sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, E veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, E me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados são vós, Vós que me escutais, Que somos raros, Que escutam o meu Pai, Que em mim, Que a paz seja com todos os filhos. Que venham as perguntas. Bom pessoal, Vamos começar então, Com as perguntas da semana passada, Que não foram respondidas. E a primeira, É do Rafael Araújo, De Guarulhos, São Paulo. Olá Inri, Naquele dia que você fez, Três strikes seguidos no boliche, Você também pediu ao Pai, Para te ajudar? Ou não é preciso, Chamá-lo para esse tipo de coisa? Caso ele te ajudou, Desse jeito, Não tem graça brincar com você. É como se as bolas que você joga, Estivessem sendo teleligadas. Sabe, meu filho, O senhor não se envolve em jogo. Um jogo, para mim, Um esporte, Salutário. E que, Veio a calhar, Eu estava lá, Convidaram alguns amigos, Eu jogava no boliche, Lá em Curitiba, Fazia anos que eu não jogava. E eu ia a calhar. Não convidei torcida, Para aplaudir, Não é nada, Mas eles aplaudiram, Tem um jovem lá, Mas não é uma coisa premeditária, Nem tão pouco, Depende, Digamos assim, Do senhor. Isso aí, Assim como no sinuca também, Quando eu joguei, Agora não tenho tido mais tempo, Mas quando eu tinha tempo, Jogava o sinuca, E, Boliche, O que seja, Isso vem, É que justamente, Só filmaram os strikes, Entende? Aí é que dá o detalhe, Não é verdade? O senhor fez os três, Sim, Pois é, Fizeram e filmaram, Pois é, Mas as outras vezes, Que eu joguei em outras, Em outras ocasiões, Ninguém filmou, Não ia calhar ali, De repente, Era para ser, Para os jovens, Que estavam lá, Se distraíram um pouco, Se ficarem mais relaxados, Mais tranquilos, E eu aceitei, Jogar o sinuca, Aliás, O boliche, Para que as pessoas, Compreendessem, Os que me vissem jogando, Que eu não sou, Uma estátua assim, Estática, Assim como as vezes, Me convidaram para, Andar até de jumento, De jumenta, De, Eu, Aceitei, Como uma vez, Também lá em São Paulo, O pânico me convidou, Para ir a ser, Um lugar chamado, Kamikaze, Uma coisa, Um instrumento lá, Que eu não sei, Vocês devem ter visto, E também aceitei, Mas não, Não assim, Digamos assim, Por, Meramente por divergência, Foi porque faz parte, Que a juventude, Vejam os seres humanos, Aqueles que ainda raciocinam, Que andam ereto, Vejam, Que eu sou de carne e osso, Que eu não estou, Para sempre, Pregado na cruz, E sim, Que sou de carne e osso, Que voltei aqui, Para expor a lei do meu pai, Que também é vossa paz, Meu Deus, Que eu sou de Deus, Se eu faço assim, Vou compreender isso, Então é isso, É só isso, Mas eu, Amo o esporte, Quando ele está a lutar, E por diante, Tenho toda a minha paz, Bom dia a todos, Sou Cristiano Dória, De Belém do Pará, Deus, Está em um trono brando, E a sua direita, Seu filho Jesus, Henrique Cristo, Deus precisa de um trono? Mas aí está, Meu filho, São as simbologias, Deus, Não ocupa um trono, Porque o meu, Já lhes disse várias vezes, Que Deus é onipresente, Onisciente, Onipotente, E onividente, Então eu não preciso de trono nenhum, Mas do ponto de vista simbólico, Como o trono simboliza poder, Ele inspirou, Que se escrevesse na Bíblia, Inclusive, Que eu, Que dava ali um trono branco, Mas não está escrito assim, Que eu estava sentado do lado, Com o trono branco, Porque a gente, Essa é a imaginação, E nem tão pouco, Eu preciso de trono, Esse trono que estou sentado aqui, Foi oficializado, Justo em Belém do Pará, No interior da catedral, Quando jogaram uma cadeira, Para me derrubar do altar, É que, Ela até vai mostrar ali, É que oficializaram, O Senhor disse que era, Que eu apanhasse aquela cadeira, E sentasse nela, Para que ela, Respaldasse o trono, Que haveria de existir, Depois na casa do pai, Mas fiquei muitos anos, Lá em Curitiba, Na sede da Sosta, Sentado numa cadeira comum, Até que o Senhor inspirou, Que um cidadão, Do povo, Comprasse madeira, Especial, E que outro, Tivesse a missão, De elaborar o trono, Então foi o Senhor que inspirou, Então o trono, É símbolo de poder só, Mas eu, Minha vida toda, Dormi na floresta, Dormi na favela, No Rio de Janeiro, Na Bahia, Então, Isso, Eu não dependo de trono, Porque é para cumprir, Minha missão, Dependo unicamente, De meu pai, Que é quem me reivinhou, Esse mundo, Que é quem me deu a ordem, Como eu não preciso de trono, Estou apenas obedecendo, Meu pai, Vindo aqui, Assumir o trono, Que ele designou para mim, E conforme me podeis ver, Eu acabei de mostrar, Lá em Belém, Pará, Foi respaldar, Porque, Na verdade, O sacerdote jogou a cadeira Para me derrubar, E o Senhor pegou e mandou Que eu segurasse ela, Como podeis ver lá, E, As imagens falam mais que mil palavras, Mas também só vem lá, As imagens falam mais que mil palavras, Uma imagem falam mais que mil palavras, Então, Daí é o momento lá, O momento do Senhor, Que ele fala, Tome esta cadeira, Sempre, Ela é que ratificará, Ela é que oficializará o trono, Que depois desirá na minha casa, Que é aqui, Assusto, Na Nova Jerusalém, No Apocalipse 21, Em Brasília, É a sede do Reino de Deus, Formalizada, Não é uma coisa assim, É uma coisa que foi legalizada, Quando ela foi instituída, Em Belém do Pará, Em 28 de fevereiro de 82, Meu pai ordenou, Que eu transfisse, Provisoriamente, O Reino de Deus para Curitiba, Onde haveria de ficar, Até que chegasse a hora, De transferir para Nova Jerusalém, Aqui em Brasília, Olha só, De 82, Até 2006, Estava sediado lá em Curitiba, Daí, Depois que estava tudo pronto, Que já tinham elaborado o trono, Que já tinham feito, Tudo que era necessário, Também o cérebro, Eclesiástico, Antes que alguém pergunte, Aqui na Bíblia também está escrito, Que o regente do Reino de Deus, O filho do homem, É porque, Deus, Meu pai é o rei dos reis, Eu sou obediente à vontade dele, Sou o regente do Reino de Ele, Que me ordenou, Que expõe as leis dele, Que explique, Elucide, Para os seres humanos, Os seres eréticos, Que queiram, Possam entender, A minha realidade, Aliás, Para um centro, Aqui está, Que ele mandou, Que colocasse aqui, De um lado, O leão de Judá, Do outro lado, Com as respectivas explicações apocalípticas, Aqui a bola do mundo, Linha divisória, Do ecuador, Tudo está aqui explicado, Então, É o centro que está previsto, Lá no apocalipse, Que foi uma revelação, Que Deus fez, Há dois mil anos atrás, Então, Está tudo assim, Alguém pergunta, Mas como o leão de Judá, É, O cordeiro de Deus, Numa sua cabeça, Que absurdo, Até aqui na frente, Da casa do Senhor, Também tem, Por ordem dele, Porque na Bíblia, Está escrito, Que é o índio de Cristo, Sou, Ao mesmo tempo, O leão de Judá, E cordeiro de Deus, Aí a explicação, Para compreenderem, Que não tem paradoxo, Nas coisas de Deus, Na lei de Deus, A explicação, É que quando estou ensinando, Como agora, Estou falando, Estou explicando a lei do meu pai, É o cordeiro que fala, Eu estou aqui, Como cordeiro, Explicando as coisas do meu pai, Explicando como é que funciona a lei, Esqueci de dizer o número do apocalipse, Espera aí, O leão de Judá, Apocalipse 5, Versículo 5, E daí, Agnodei, Apocalipse 5, Versículo 6, Para quem quiser conferir, Esse eu esqueci de falar, Pois bem, Então daí, Eu estou aqui, Então, Como cordeiro de Deus, Eu ensino a lei de Deus, Eu explico a lei de Deus, Esse é o meu dever, Agora daí, Quando algum irreverente, Vem aqui, Viola a lei de Deus, Ou me afronta, Ou falta com respeito, Comigo, Com a casa do meu pai, Como já aconteceu, Às vezes em praça pública também, Daí o cordeiro desaparece, Aparece o leão, Aí o leão, Fala, O ouço, Dá um urro, Que o quarteirão todo escuta, Quando eu restabeleço a paz, A harmonia, Aí o leão, Some, E volta, E corte o leão, Isso é um mistério, É uma metafísica, É uma metáfora, Para quem quiser entender, Mas, Respada, Porque a minha missão aqui na Terra, Na minha passagem por aqui agora, É expor, E explicar a lei divina, Aquelas coisas, Que estão na Bíblia, Que a Bíblia, Como eu já disse tantas vezes, É um livro repleto de fábulas, Metáforas, Lendas, E parábolas, E eu tenho a obrigação de explicar, Cada coisa, Quando me perguntam, Então agora, Estou acabando de explicar tudo isso aí, Nem que sabe, É o trono, É que as vezes as pessoas, Olha, Isso aqui, O Josué diz assim, E ele, O meu discípulo que carrega isso, Ele, E ele carrega o porrete, Não brincar, Não, Não, Mas é um símbolo, Tem toda uma simbologia, Quando ele chega no aeroporto, As vezes as pessoas, Mas como? O que é isso? É, O setor eclesiástico, Que o Senhor estabeleceu, Que simboliza, Os mistérios da lei de Deus, E o trono, Que estabeleceu o Senhor também, E aí por diante, Inclusive, Aproveito, Seja para explicar também, Já que me disseram essa pergunta, O trono, Já acrescenta ainda sobre a minha indumentária, Que o Senhor determinou, Depois do jejum, Que eu estivesse assumindo, Tudo que eu tinha, Antes da crucificação, A minha túnica, A sandália, E por último, O manto, Tingido da cor, Que era, A sandália, A crucificação, E por último, A coroa, Que foi a coisa mais difícil de eu assumir, Em Curitiba, Nos desfiles da Rua das Flores, Botando a coroa, De espinhos, Que entra com espinhos, Não sei se tem alguma foto, Aqui, 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 Olha para a minha mão, Aqui, Aqui, Então, Aí, Então, Isso aí, Tudo isso faz parte de uma ordem que o Senhor me deu, E eu tinha que assumir, Está previsto, Ele me mostrou, Está em João 16, Versículo 7 até 16, Que eu teria que assumir, Tudo de outrora, E andar de poder, Sim, Usar, E se vestir, Um vestimento da antiga, Sim, De poder, Eu não me obedeço, Eu não obedeço modas, Eu não me curvo as modas, Eu me curvo somente ao Senhor, Então, Eu me adaptei, De novo, Com a mesma indumentária de outrora, Por obediência ao Senhor, Então, É isso, É um conjunto de coisas, Né, Que eu, Na minha passagem aqui pela terra, Obediente ao meu Pai, Andarei, Assim, Ah, Outra coisa, Quando eu jejuei, Ele disse, Eu não posso, Os discípulos podem ter vestimento profano, Vestimento comum, Agora, Eu não, Desde que eu jejuei, Ele disse, Eu só posso andar de túnica, Faz, Foi em 79, Faz mais de 30 anos, Entende, E conforme podem ver, Aí, Agora sim, Mostra, Onde tem ali, Minha túnica antiga, Meu manto, Meu foro da túnica, Minha sacola, Que o meu pai me concedeu, Lá em Marsella, Na França, Tudo aí, Então, Está bem explicado, Qualquer coisa, Meu filho, De Belém no Pará, Eu fiz questão de dar a explicação completa, Porque, afinal de contas, Belém no Pará, É o meu berço, É o berço, Onde renasceu o filho do homem, No pano de vista místico, Onde eu fui, Cumprir, Praticar o ar de libertário, Onde eu pude, Perante a humanidade toda, Dizer, Que não sou, Porque, Eu não estava vendo, Mas um dia ela verá, Meu pai disse, Que todo olho me verá, Chegará o dia, Que todo olho me verá, E daí, O nega lhe disse, Que eu tenho que mostrar, Para a humanidade, Que eu não sou um moleque, Parecendo, Estático, Não, E sim, Que sou de carne e osso, Aí, Fui detido, Olha aqui, Maravilha, Fui preso, 15 dias lá, E saí da prisão, Sem depender de advogado, O que é muito interessante, 17 advogados, Se ofereceram para, Me tirar da prisão, E disse que não queria advogado, Fiquei lá, Descancei lá, Até, Da minha rede, Lá onde vinha, As pessoas, Tomar a bênção, Todos os dias, Vinha uma procissão, E, Sair da prisão, Sem depender, Ah, Outra coisa, Eu tive o privilégio, De ser examinado, Por uma junta psiquiátrica, Nomeada pelo Dr. Jairo, Jairo, Jairo Santos, Jairo Santos Rocha, Jairo Santos Rocha, E, Tanto bem, O tempo passou, E, O presidente da junta, Era o Dr. Neyval Baros, Psiquiatra, E, O meu encontro com eles, Todos os dias de manhã, Era o melhor momento, Quando eu falava com pessoas, Inteligentes, Curtas, Que entendiam o que eu falava, Que queriam saber mais e mais, Quando eu discorri tudo, Sobre a lei divina, E daí, No final, Ele, Dando entrevista, Disse, Que, Nas perspectivas mais otimistas, No dia do juízo final, Poderiam dar, Nem no dia do juízo final, Podiam dar, Um diagnóstico sobre mim, Porque, Diz ele, Segundo a parola dele, Que eu atuo em outra esfera, Que eles não podem, Aquilatar, Não, Era isso, Então, Já que eu estou falando com Belém do Pará, Para mim, Cada vez que eu absoço Belém do Pará, Me procura, Eu sinto que estou falando, Como se estivesse falando, Com um membro da minha família, Porque Belém do Pará, Com tudo que existe, Muita idolatria, Muitas coisas, Mas tem lá, Um lado sagrado, Um lado, Que tem a ver comigo, Com aquele momento sublime, Em que eu estive reunido, Com mais de 10 mil pessoas, Em que pese, Que a TV Guajarada, Foi extinta, Nem existe mais, Mas a minha memória não foi extinta, Falei durante 3 horas ao vivo, Para o povo, Marquei um encontro lá na Praça dos Leões, Na Praça do B. Segundo, Também conheci o Comprado dos Leões, E muito recentemente, Estive lá visitar Belém, Visitei, Aprendi, São José, Que hoje em dia se transforma no museu, Né, Enfim, Amo Belém do Pará, Eu te amo, Até sempre, Tchau, Vamos lá, Hélio, De Curitiba, E em cima do livro, Ele casa, Olha bem como é que a lucro, Casa, Caça um dote, Fica um tempo lá, Com a profissão de marido, Ou profissão de mulher, Não sei, Ficou um dos dois, Que foi buscar o dote, Aí passa o tempo, Ele consegue montar um esquema, Para divorciar, Já de olho, Num outro dote, Já de olho, Num outro, Né, Outra vítima, Daí ele se separa, Lígido, Se aumenta, Separa os bens, Aí depois ele já vai lá, Para o outro lado, Onde vai caçar de novo, Um outro dote, Uma outra vítima, E assim, Tem pessoas que vivem isso, Então depende, Da hora que você, Olha meu filho, O divórcio, Efetivamente, Na minha visão, De olhar, Como há dois mil anos, Já respondi, Que o homem, Não consegue separar, O que Deus uniu, Que me perguntaram, Dois mil anos, Se Moisés na lei, Deu carta de divórcio, O que que eu achava, Diz assim, O homem não consegue, Separar o que Deus uniu, Porque em verdade, Eu vos digo, Quando as pessoas, Estão unidas por amor, Aí é a presença de Deus, Porque o amor, Verdadeiro, Não precisa de divórcio, De casamento, Não precisa de testemunha, De jogar arroz, Nem foguetes, Nem tapete vermelho, Nada disso, A comunhão íntima, Ocorre de coração, Para coração, De espírito, Para espírito, E daí não há separação, Nem a morte, Para os cristãos, Verdadeiro, Porque a morte não existe, Agora, Quando existe, O interesse econômico, Nada contra, Nada contra, Que alguém tenha essa profissão, De marido, Ou profissão de mulher, De esposa, Nada contra, Isso faz parte do jogo, Então, Quando ele fala, Em carmo, Sim, Se tu tens o carmo, De te envolver com alguém, Profissional, Ou se tu, Mulher, Tens o carmo, De te envolver com algum, Profissional, Que vem de penário, De patrimônio, Eu venho a apelar, De patrimônio, Ou vice-versa, Isso é tão, Contento, Tu vai no sofrimento, Da decepção, Da derrota, Da frustração, Da desilusão, Tu, Galga mais um degrau, De ascensão, Para a evolução espiritual, Tem até um provérbio, Que diz assim, Falar-me é claro, Para os homens, Casa-te, Se tiveres boa esposa, Serás feliz, Ao contrário, De tornarás filósofo, Por quê? Porque se ele não tiver uma boa esposa, Acabou no canto, Lembro dele, Vai aprender muita coisa, Que ele não aprenderia, Se tivesse aquela vidinha, Mimimi, Com açúcar, É, Ele vai aprender, No sofrimento, Porque meu pai disse, Que é no sofrimento, Ele disse, Que o ápice da evolução humana, Passa necessariamente, Pelos extertores da carne, Mas quando ele, Puxa, E aí eles ficam gritando, Gratidão, Gratidão, Ela me traiu, Ou ele me traiu, E aí vai, né? Então pense no Senhor, Agora, Uma solução boa, Para qualquer um, Que está se divorciando, Que vai se divorciar, Que não seja profissional, De casório, A solução boa, É, Antes de tudo, Sempre, Antes de tudo, E depois de tudo, Pensar do Senhor, Quando tiver alguma dúvida, Entra no quarto, Fecha a porta, E ora, O Pai Celeste, E ele vê o que se passa, Ouve, E tem Espírito, E ilumina, E abençoa, Mateus 6, Versículo 6, É onde está escrito, Que eu já ensinei isso, Há dois minutos, Tenho todas, Minha parte, Nathanael Beckmann, De Teresina, Por que passa a visão, De um Deus imperador, Que dita regras, E todos nós, Temos que obedecê-lo, E temê-lo, Porque se não obedecer, Vai ser castigado, Eu acredito, Em um Deus de amor, Que sempre quer seu bem, Mas não pode interferir, No seu caminho, E decisões, Devido ao livre arbítrio, Então, O Senhor não pode interferir, No Deus a mim, Não tem, Então não precisa rezar, Para ele, Não precisa pedir para ele, E nem na hora da agonia, De sair de uma anestesia, Não precisa mais dizer, Ai meu Deus, Não, Se não pode interferir, Então ele não é Deus, Ele é um ser inexistente, Agora, Meu Pai Senhor Deus, O Supremo Criador, O único ser incriado, O único eterno, O onipresente, O onisciente, O onipotente, O onipotente, O universo, Ele interfere sim, E não é como, Ele acabou de dizer, Não, Ele é bondoso, E ele não, Jamais, Interfere, Se tu não suplicas, E se não é para o teu bem, Mas que ele está vendo, Até tu me fazer essa pergunta, Está, Porque ele é onipresente, Onipresente, Onipotente, E onisciente, Então ele está vendo, E sentindo, Quando tu faz essa pergunta, Porque ele medifica, Cada célula do teu corpo, E cada partícula do teu sangue, Então, Logo, Como ele é onipresente, Então, Gostaria de te livrar dele, Gostaria de te esquivar dele, Em nome do livre-arbítrio, Gostaria de, Diga, Ah, Eu não quero esse Deus, Que o mano, Ele acabou de dizer, Onde está agora, Então, A hora que o Senhor te abandonar, Abandonar o teu sangue, Que é no teu sangue, Ele habita, Ali que ele vivifica tua vida, Então, A hora que tu, Ele te abandonar, Teu sangue coagula, E tu vira cadáver, Então, Não é questão de um Deus, Imponente, E imponha, Ele é bondoso Pai, Eterno, Que nos dá vida, Que nos anima, Que nos inspira, E o livre-arbítrio, É uma questão também de ótica, E de adaptação, Que ele existe, Ou não, Se tu violas as leis do Senhor, É porque tu violaste, Fizesse mau uso do livre-arbítrio, E daí ele não te proíbe, Te deixa violar, Para quê? Para tu evoluir, Para depois sofrer, E aprender, Não é ele que castiga, Aí é que dá o problema, Que equivocadamente, Como eu cansei de dizer, A Bíblia é um livro, Reflé de fábulas, Lendas, Um livro de letras mortas, Que só Deus pode dar vida, Para essas letras, Então, Busque nele, A anuência dele, Para entender, Então, Muito bem, Como ele não é ele que castiga, Então, Quem castiga? A lei que ele criou, Ele é tão perfeita, Que ele não precisa castigar ninguém, Ele criou leis tão perfeitas, Que aqueles que violam a lei dele, Por imbecilidade, Por burrice, Por estupidez, Ou até por ignorância, Também, A maioria das vezes, Por ignorância, Então, O castigo é inerente, O pecado, Estes que violam a lei, São os mesmos, Que pegam o lático, Para se autoflagelar, Não necessariamente, Como faziam os religiosos, De outra hora, E até alguns fazem, Até outros fanáticos, Não, não, Ele, Tu usa o lático, Para se autoflagelar, Na hora, Que tu estás violando, A lei, Mas a dor do lático, Vem depois, Na hora da cobrança da lei, E Deus, Tudo vê, Amorosamente, Como um bom pai, Que é, Não interfere, Preste bem atenção, Te impedindo, De violar a lei, Sendo ele, Onde presente, Ele vê, Mas não interfere, Porque como um pai amoroso, Ele quer que tu aprenda, A lição, Que tu, Galgue mais um degrau, Na escala da vida, Da evolução, Então, Não repreende, Nem te castiga depois, Porque se não, O pai castigasse, Porque na Bíblia, Está escrito, Castiga, Mas é força de expressão, Mas se ele carecesse, De castigar alguém, Ele também, É uma prepotência, Muito grande, De querer que Deus, Te castigue, Isso já é uma prepotência, Tu achar, Que tu és, Tão importante, Que Deus, A preocupado, De castigar, Não, Não, Meu filho, Como ele é tão perfeito, Infalível, Inefável, Ele não precisa castigar, Porque ele é perfeito, Ele virou leis perfeitas, Cujas, Nuances dessas leis, Estão te atingindo, Em qualquer lugar, Que tu estejas, Ah, não, Eu vou lá no banheiro, Lá eu vou fazer umas coisas, Lá Deus não vai me ver, Não vai ver, Vou lá, Ele vê, Porque enquanto que tu tens olhos, Como ele é onependente, Ele vê, E ainda, Sem que tu tenhas olhos, Digamos que tu não pudesses ver, Ainda assim, Ele veria tudo o que se passa contigo, Porque ele não depende, Sequer, De teus olhos, Para ver os teus pecados, Ele é o Senhor, Por isso eu digo, Ele é o Senhor, Todo poderoso, O único, O inefável, E ninguém pode dar nome para ele, É, Ele não tem nome, Porque só ele, Pode dizer qual é o nome deles, E ele disse, Eu sou o Senhor, Este é o meu nome, Não daria outra a minha glória, Não, Permitirei-se, Aos ídolos do louvor, Que só a mim pertence, Isaías 42, Versículo 8, Então logo, Como ele é o Senhor, Ninguém pode dar nome para ele, Por quê? Porque ele é onipresente, Ele é o Senhor, Quem é que pode, Dar nome para alguém superior, O nome é quem dá, É quem está no plano superior, Por isso que não pode dar nome para ele, E por isso que a França, Um país que, Até muito recentemente, Eu considero o país mais livre do mundo, Não sei como está agora, Faz anos que eu não vou lá, Que ele não permite, Que ninguém chama o homem de Senhor, Lá, Os homens são chamados, Quando muitos de, Messieurs, Senhor, Le Senhor, Unicamente Deus, Le Père, Le Criateur, Puro, Então, Então, vejam bem, Que sigamos o exemplo, De chamar somente o Senhor, De Senhor, Eu, pelo menos, Chamo o Senhor, De Senhor, Que é o Pai, O Altíssimo, De Senhor, Bom, Como tem uma pira, Chega, Não que eu, Não que chegue de falar do Senhor, Que eu nunca me canso, Mas como tem muitas perguntas, Vou ter que, Continuar a responder, Tenho toda a minha parte, Pessoal, Vamos para um breve intervalo, Já voltamos, Voltamos, pessoal, E a próxima pergunta, É do Mateus de Goiânia, Como ocorre esse processo de gravidez, No caso de uma gravidez, Que não estava planejada, Nos planos terrenos, Nos planos de Deus estava, Há alguma seleção, Para que determinadas mães, Tenham em seu ventre, Animais de outras encarnações? Nos planos de Deus, Exatamente, No plano de Deus, A gravidez não está programada, Mas no plano da mãe natureza, E a mãe natureza, Ela reage, De acordo com, Assim como as sementes, Nascem, Quando se planta, E a terra é fértil, Assim como, Os pássaros, Nascem, Quando tem, Nutrição para os, Os genitores, E assim também, As gravidez, Tem gravidez, Tem mulheres, Tem mulheres que querem ficar grávidas, E não podem, E essas estão enquadradas, Nas que eu vi, Adelina, Ai das grávidas, Ai das que amamentarem, Naqueles dias, Bem-aventuradas as esteris, Então, Aquelas que agora, Não conseguem ficar grávidas, Devem agradecer ao pai, Por ter, Não ter que sofrer tanto, Quantas que ficam, Porque as mulheres que ficam grávidas, Agora, Nos dias atuais, Se são pobres, Não se nem dizer, Que umas jogam até pela janela, Feto, A criança, Ou, Ou, Jogam no lixo, Se não tem quem ampar, E outras, Tem que sofrer muito, Vendo a criancinha com fome, E não ter o que dar de comer, E se são ricas, Se atormentam também, Meu Deus, Quando é que vão sequentrar meu filho, Quando é que, Isso quanto aquilo, Então, Nos tempos atuais, Claro, Algumas pessoas que tem que continuar, Em gestação, Reproduzindo, Que a vida segue seu curso, Mas nos tempos atuais, Eu queria dizer, Para aquelas que não conseguiram, Engravidar, Que sejam, Se sintam bem-aventuradas, Porque na atual conjuntura, Aquelas que não engravidam, Elas estão cumprindo, Enquadrando-se, Naquilo que eu falei, Adelina, Aí das grávidas, Aí das camamentais, Naqueles dias, E esses são aqueles dias que eu falei, E os dias vindouros, As coisas que estão para acontecer agora, Se você vê na televisão, Como as crianças estão padecendo, Não tem o que comer, E como as mães, Sofrem, Por ver, Que não tem o que dar para o filho comer, Ou beber, Bom, Eu não vou entrar, Muito nesses detalhes, Que é terrível, As coisas que eu vejo, Sei, Tem mais de um bilhão de pessoas, Eu comer na terra, Mas isso aí, Isso aí é um assunto muito vasto, Para tratar agora, Só quero dizer o seguinte, Que o karma, A chamada lei do karma, A gravidez, Como se alimenta karma ou não, Por necessidade ou não, Por que tem que ser ou não, Cada caso, É um caso, Então não dá para definir, Porque a pergunta dele, De repente a pergunta, Como ocorre esse processo de gravidez, No caso de uma gravidez, Que não estava planejada, Nos planos terrenos, Nos planos de Deus, Então é o que eu expliquei, Então é um plano de Deus, Tudo está e tudo não está, Depende, Porque aqui na terra, Gravidez, Fecundação, Sempre tem que ter a ação, Do ser vivente, Se é fecundação, No humano, Tem a ação humana, Se é fecundação, Nos animais, Tem a cúpula, A relação entre os animais, Então tudo está, Inclusive eu tenho visto coisa, Já que ele fez essa pergunta, Eu vi ontem mesmo na mídia, Um caso assim, Bem estranho, De uma mulher, Que virou homem, E casou com um homem, Que virou mulher, Lá na Argentina, Depois nasceu, Daí uma criada, É uma coisa tão estranha, Que é mais um dos sinais, Dos dias que estão vivendo, Sabe, Eu não vou entrar nisso aí agora, Porque está lá, Amiga, Porque tem muitas perguntas na fila, Mas só quero deixar claro, Que ninguém nasce, Nem antes, Nem depois, Ninguém fica grávida, Sem a doença, Do altíssimo e da mãe natureza, Só que depois, O que acontecerá, Também é uma coisa, Que cada caso é um caso, Esse assunto eu posso até voltar a falar, Num outro dia, Quando não tem tantas perguntas na fila, Se alguém me acordar, Eu volto a esse atorno, Vou explicar sobre, Mas agora não dá, Porque tem muitas perguntas na fila, Mas não custa nada, A gente volta a falar, Vocês estão aí, Eu estou aqui, Cada vez mais, Me perguntam, E eu respondo, Às vezes, Uma pergunta, Eu me faço, E eu não respondo, Ela fala, Um adendo a ela, Na resposta, Esse adendo será, Acrescentado num outro programa, Aqueles que acompanham, É óbvio, No programa, Aqueles que dispõem, Uma hora, Nos dias de sábado, Que é o dia do Senhor, Para assistir o programa, Onde eu falo das coisas, Do Senhor, Que eu tenho todas, Da minha parte, Kiko Gilberto, De Rio Paranaíba, Minas Gerais, Inri, Tem algumas perguntas, Sobre suicídio, Imaginemos uma pessoa, Que sofre com sua realidade, Tem vários problemas, É muito criticada, Humilhada, Em um dia, Ela chega a um ponto, Que se suicida, Nesse caso, Ela leva a culpa, Por esse ato, Mesmo tendo parte, Da culpa a outras pessoas, Pode chegar um dia, Ser perdoada, E reencarnar rapidamente? O perdão de Deus, Está permanentemente, Em bola, Está sempre, Só que, Quando a pessoa, Se suicida, Não é uma questão, De ela, Reencarnar novamente, De ela, Ser perdoada, E sim, Quando ela, Se suicida, Ela vai ficar, Penando, Sofrendo, Sem o corpo, Para partilhar, A angústia, A dor, Para ter aquele período, Que era quando ela, Ia desencarnar, Se não tivesse suicidado, Infelizmente, Essa é a realidade, Então, Só quem perde o corpo, E tem que purgar, Sem a ajuda do corpo, É que vai ficar sabendo, Que é melhor, Urgar com o corpo, Entende, Porque se ele, Perde o corpo, Ele tem que ter agonia, Sem, Esse acessório, Entende, Então, É uma questão, De cada um, Só quem passa, Por esse lado, Que vai para o lado de lá, E, Nessas condições, É do meu saber, Entende, Eu prefiro, Aconselhar, Que não se suicidem, Prefiro, Aconselhar, Como expositor, Da lei, Interpretador, Da lei, De meu pai, Que, Tenham paciência, Esperem, A hora, Da justiça, Agora, Detalhe, Ao outro lado, Se uma pessoa, Está vivendo com máquinas, Dependendo da máquina, Para viver, E, Porventura, Ela desliga a máquina, Não quarentena, Não quarentena, Não é suicídio, Daí, Porque viver artificialmente, Dependendo da máquina, Aí, É uma questão, Também, De carma, De contrair, De querer, Sobrepujar, Poder da mãe natureza, E, De novo, Tem, Tem, Com as consequências, Que muita gente não sabe, Mas um dia, Todos, Tem, Se apresentar, No banquete, Das consequências, Ninguém se escapa, Aí, Outra coisa, Inclusive, A palavra destino, Que é uma palavra, Tão mágica, Tão chocante, Tão, Fantástica, Que ela é, Indissocial de Deus, Das leis divinas, Ninguém foge, Do destino, Então, Se a pessoa, Pensa, Vai fugir do destino, Se suicidar, Não foge, Ela pensa, Vai prorrogar, A agonia, Uma vida, Lá, Uma mulher, E a suicidar, Eu, Peguei, Mandei ela trazer a cordinha, Que ela é suicidada, Depois que ela mudou de ideia, Ela escutou meu CD, Aí mudou de ideia, Mandei trazer a cordinha, Que ela é suicidada, Passarinho, Passarinho, Acabou de se suicidar, Um passarinho aqui, Olha só, Mazarala, Suicidou, O que pode fazer? Mas ele não tem pecado, Não tem um vidro, Veio um alto, Um dos ar, Bateu na vidro, Suicidou, Dois, Dois, Tavam brigando? Não, Tavam voando, Tavam brigando, Tio mesmo, Pois é, Acabou de se suicidar, Pronto, Ele volta para a Mãe Natureza, Mãe Terra, Ah, O que aconteceu com esse passarinho aí? Tá, Ele se suicidou, Mas como ele não tem pecado, Como ele não tem curto, Então, Parece uma coisa providencial, Ele não tem curto, Então, O que aconteceu com ele? O curto vai para a Mãe Natureza, E a energia que movia esses passarinhos, Vai para a sua origem, Como o pássaro não tem pecado, Vai direto para onde veio a energia, Ele quer dar vida para o passarinho também, Quem verifica o corpo do passarinho, Se não o cosmos, O artíssimo, O todo poderoso, Então a energia volta para lá, Sempre, Ninguém interferiu, Ninguém pecou, Porque eles estiveram aqui, Até talvez para ilustrar a resposta dessa pergunta, Em um todo, A minha voz, Isso é muita coisa, É mesmo que eu não entendi, João Canário, De Lisboa, Bom dia, Inri, Gostaria que comentasse, Quando gostamos de uma pessoa, E sentimos que essa pessoa, Também gosta de nós, Mas a relação não desenvolve, Mas não conseguimos parar de pensar na pessoa, E só nos apetece estar com ela, Mas é como se existisse qualquer bloqueio, Que nos deixa ansiosos, E com expectativas, Olha só, O João Canário, Já disse várias vezes para ele, Voar para cá e ter, Tomar uma bênção pessoalmente, Enfim, Conversar comigo, Mas já que, Enquanto que ele continua, Sem voar para cá, Então eu digo para ele, Para ti, O João Canário, Que tu deves, Se quiseres, Desbloquear, Porque quando uma pessoa, Não é um transmigrado, Não é uma alma penária, Que transmigrou em ti, Não é, E sim uma conexão, Um sentimento, Que tu tens pela pessoa, E ela não corresponde, E tu ficas, Pensando nela, Pensando nela, Pensando nela, A solução tem uma única solução, Se é que tu queres, Sair da estagnação, Se é que tu queres, Desencalhar, Se é que tu queres, Deixar de patinar, Em cima, Da mente, Dessa pessoa, Então, Então, A única solução, É desfocar, Dessa pessoa, Desfocar, Desconcentrar, E, Só tem, Um meio, De desfocar, Quando tu queres, Se tu queres, Que até não deve estar fazendo mal, Bem para ela também, Se a coisa está encalhada, Pode estar, Então, Se tu queres, Tu invoca o Senhor, No teu quarto, A porta fechada, Pede a Ele, Que te ilumine, Que te inspire, Que se não é para ser, Se essa pessoa não nasceu, Para viver contigo, Que tu enxergues, E comece uma nova vida, E ela segue, O destino dela, Porque tu não pode ficar, Martelando, Patinando, Sempre em cima, Na mesma pessoa, Que isso vai te prejudicar, Vai te deixar encalhado, Quem sabe lá, Se não é uma coisa, Que eu não consigo, Se ainda voar, Até aqui no Brasil, Está encalhado, Desencalha, Canário, E pronto, De qualquer maneira, Se tu quiseres, Vir aqui, Falar comigo, Já que faz tempo, Vês me ouvindo, E me questionando, Bem, Aí eu posso, Falar melhor, Em que faz, Que o que eu falei, É o básico, Para tu saber, Nem eu posso, Fazer nada mais, Do que aquilo, Que eu disse, Que tu pode fazer, Se tu entrar no quarto, Invocar o Senhor, E pedir que ele te inspire, De acordo com a tua, Consciência mística, E fé, Ele te abençoa, E na hora da bênção, Aqui, Tu pensa nisso, Põe as mãos assim, Eu peço ao Pai a bênção, Né, E daí ele te inspira, E vai adiante, Essa pessoa aqui, Pelo que eu estou entendendo, Ela não, Não ligou desconfioso, Não resolveu, Juntar a escova de dentro, Com a tua, Então, Sigamos adiante, A vida continua, Então, Meu filho, Que tem toda a minha paz, Muitas coisas que ele recebeu, Foi de espírito de luz, Mas só que, Como ele não tinha consciência, De que, É pecado, Por que, Que é pecado, E mocar, Os espíritos, Muitas vezes, Os espíritos das trevas, Também falaram para ele, E ele registrou, O que eles mandaram, Mas não conseguiam, Até mandaram até ele, Fazer um evangelho, Paralelo ao que eu deixei, Coisa assim, Então, E quem segue ele, A risca, Porque a missão dele, Era, Voltar a falar, Sobre o renascimento físico, Sobre a reencarnação, Mas como ele era um ser humano, Tinha também o ego, O orgulho, Se comprasia, Em ser bajulado, Elogiado, E daí, Foi escrevendo novos livros, Entupindo, Nos alfarrabios, Muitas coisas, Dos espíritos das trevas, E daí, Os espíritos, Geralmente são pessoas, Bem-intencionadas, Mas que sempre acreditam, Em tudo que ele está lá, No livro dele, Acabam, Patinando um labirinto, Pseudo esotérico, Que nunca se aproxima, Do Senhor, Porque eles, Seguem uma linha, De raciocínio, Preferencialmente, Em geral, Preferencialmente, Do espírito das trevas, Que também falou, Porque esse é um problema sério, Para quem não conhece, A metafísica, Eu faço metafísica, Linguagem, Mas, Para os comuns, A parte espiritual, Em quem não conhece, A transcendência, E se envolve, Aceita, Em perigo pelo ego, De continuar, Mexendo com coisas, Que não conhece, Sem pedir humildemente, A doença, No altíssimo, Acaba sempre, Num labirinto, Patinando, Numa lama, De espírito das trevas, De vez em quando, Vem o espírito de luz, Eu vou citar um exemplo, Já que esse assunto, É mais profundo, Me esperem, Os que estão aí, Depois eu respondo, Mas vou citar um exemplo, Tenha paciência comigo, Eu estou falando as coisas, Pelo menos, Não dizer que estou, Me esquivando, Tenha consciência, Que sempre, Que alguém, Salvor, Inconhecedor, Insabedor, De todas as coisas, Acaba servindo, De cavalgadura, Para o espírito das trevas, E foi o que aconteceu, Com ele, Então, Ele teve aqueles momentos, De luz, De iluminação, De um falhor, Com as coisas, Que eram verdadeiras, Mas depois, Impelido, Pela ambição, Sim, Ah não, A ambição, Sim, Até esses, Que dizem, Que vêm de livros, Em nome de Jesus, E, Que dizem, Que vêm de livros, Todos eles, Têm ambição, Sim, Podem ter certeza, E tem o ego, Ok, Por isso, Que eu ensino, E explico, Eu não possuo, Vem materiais, Nunca vou possuir, Eu vivo só para servir o Senhor, Então, Posso falar da lei do Senhor, Porque eu tenho consciência, Da minha condição, De que para mim, É vantagem, Não possuir bens materiais, Porque aí, Eu estou, Permanentemente, Tenho conexão com o Senhor, Eu desejo de coração, Que os meus filhos, Que me ouvem, Os beneméticos, Os que não são beneméticos, Vêm ser muito felizes, Muito bem sucedidos, E prósperos, Em suas ambições pessoais, Que tudo, Eu estou procurando bem com ele, Cada vez que eu peço a bênção, O Pai, Peço que o Senhor, Os abençoe, Sobejamente, Até para eu nunca, Precisar de bens, Para eu nunca, Precisar de nada, Porque os beneméticos, É que mantém, Digamos assim, A, A, A proveedoria, Da casa do Senhor, Então, Eu quero deixar isso claro, Agora, Então, Esses espíritos, Quando invocam, Os médios, Quando invocam espírito, Então, Tá, Então vem o espírito de luz, Né, Que fala umas coisas bonitas, E tal, Todo mundo, Aí depois, Na próxima vez, Vem as trevas, E aqueles que engoliram, Guelabaixo, Todas as coisas da luz, E acreditaram que aquela pessoa lá, É um santo, E enviado, De Deus, Acabam, Sendo vítimas, Desses, Que estão, Também desorientados, Inclusive, Eu quero deixar isso bem claro, Em relação a mim, Que há dois mil anos, Eu já disse, Quando disseram, Mestre, Bom mestre, Eu disse, Eu não sou bom, Meu pai é bom, Ele é que faz as obras, Portanto, Eu não digo, Não estou falando, Não estou falando, Não estou falando, Não estou falando, Não, É apenas, Que eu vivo, Só, Para servir do Senhor, Só, Para, A causa dele, Para, Para, Propiciar, A consolidação, Do reino dele, Na terra, E não é um reino, Cheio de palácios, O reino de Deus, Como eu disse, Não vem com aparência exterior, Não vem com aparato, O reino de Deus, Vai ser, Instalado, No coração, No cérebro, De cada filho de Deus, Que assimila, E acata as leis, Que eu ensino, Da parte do meu pai, Este é o reino de Deus, Por isso que eu disse, Que não vem com aparato, Quando é que vai ver, Uma pessoa lá, No meio do povo, Que lá dentro, É mais um agente, Mais uma supursão, Do reino de Deus, Dentro do corpo dele, Dentro do cérebro dele, Que ele raciocina, E vive em função, Da lei do Senhor, Mesmo até a morte de mim, Mesmo não ser meu discípulo, Tem gente lá na Austrália, Na Europa, Outros países, No Japão, Que estão, Que estão, Que estão observando, A lei do Senhor, Entende? E, Acatando, Então, Já se transforma, A casa deles, Já se transforma, Numa sucursal, Da lei do Senhor, Então, Eu quero deixar isso, Bem claro, Que todos, Que se dizem médium, Ah, Eu sou médium, Aí eu desenvolvi, Minha mediunidade, Pode ter certeza, Que se ele, Diz que é médium, Que desenvolveu, A mediunidade, E vive, Em cima disso, Eles estão, Sim, Os Espíritos da Terra, São, Cavalgaduras, Que estão buscando, Outras, Cavalgaduras, Para partilhar, O peso, Da carga nefasta, Que os Espíritos da Terra, Emporce, Por isso que o Senhor, Disse, E é bem claro, Eu sempre reitero, É gravíssimo, O pecado, Invocar os Espíritos, Que já se foram, Invocar o Senhor, E nunca os Espíritos, Que já se foram, Porque junto com eles, Às vezes, O Espírito do teu parente, Ele encalha, Encalha, Não pode ir adiante, E já traz alguém, Que está lá junto com ele, Também para te usar, De cavalgadura, E partilhar contigo, Os vícios dele, As pessoas mudam, Os gostos, A forma de pensar, De ser, E não percebem, Tem homem que chega em casa, Um homem normal, Trabalhador, Dedicado, Para mim, Não é mais que chega em casa, Quebrando tudo, Porque encheu a casa, Tomou mais do que devia, Obediente a um desses Espíritos, E assim por diante, Então, Esse é um assunto também, Que vai muito longe ainda, Mas no momento, Eu queria deixar claro, Que não só Allan Kardec, Como todos que se dizem, Médiuns, Espíritas, Que escreveram, Estão, Porque se eles são seres humanos, Estão sim, A mercê das trevas, Aí outra coisa, Eu quero deixar isso bem claro, Também que não existe alguém, Que possa, Escrever, Ser vivente, Com hora marcada, Porque as coisas de Deus, Não, Porque como Deus, Não se curva calendário, Como no espaço infinito, O tempo não conta, As coisas de Deus, Não dá para a gente marcar, Entende, A gente não pode marcar, Nem eu sei que hora, O Senhor me acorda, Na calada da noite, Para me dar uma ordem, Entende, Eu jamais ouso questioná-lo, Porque não vem de manhã, Ou de tarde, Entende, Nem eu sei, Entende, Então, Essas coisas, As coisas de Deus, Do mistério de Deus, São insondáveis, Quem quiser, Ter parte com o Senhor, Não precisa vir aqui, Não, Não precisa nem encontrar, Basta levar em conta, O que eu ensino, Da parte dele, Entra no teu quarto, Fecha a porta, Invoca o Pai, Diretamente, Não precisa invocar médium, Ninguém, Invoca ele, Diretamente, Ele vê o que se passa, E te abençoa, Te instrui, Te orienta, Te inspira, Mateus 6, Versículo 6, Onde está escrito, Que eu já ensinei assim, Há dois mil anos, Que eu disse, Tu quando orares, Entra no meu quarto, Fechada a porta, Ora o teu Pai Celeste, E o segredo é ver o que se passa, E te abençoa, Não mantém ninguém, E na igreja, E no lugar nenhum, Orando no quarto, Com a porta fechada, E bem-aventurados, São aqueles que guardaram, Minhas palavras, E os que guardam, Agora de novo, Porque assim, São livres, Desfrutam da liberdade, Consciencial, E aprendem, Que o que eu ensinei, Dois mil anos, Continuem em vigor, Conhecereis a verdade, E a verdade, Vos tornará livres, A liberdade, Consciencial, Que eu tenho a missão, De continuar ensinado, Tenham todos, A minha parte, Rogério Failás, De Arapunga, Minas Gerais, Rabin, Por que o senhor, Não usa o seu nome, Original em hebraico, Yasruá, Hamashiaia, Sou dirigente, De uma congregação, Judaico-messiânica, E queremos ser seus seguidores, Pois é meu filho, Por que eu não uso, Também nem Jesus, Nem Yahuá, Porque Jesus, É um nome obsoleto, Até cachorro, Tem nome de Jesus, E tem também, Se achuar, Eu uso o nome, Que eu paguei, Com o meu sangue, Na cruz, Meu pai disse, Que eu devo usar, O nome que custou, A preço do sangue, Que é diferente, Inri, I, N, R, I, Que é o nome, Que na hora da agonia, Entende? Quando eu estava, Assimilando, A sambarcando, Esse pecado da unidade, Não, Porque eu era bonzinho, Não, Não, Porque eu era o que ensinei, Lá atrás, Quando o primogênito de Deus, Com o Adão, Com o Adão, Ensinei o caminho do pecado, Então, Meu pai bondoso, E generoso, Me concedeu a graça, De arrematar, Uma vez só, Por atacar, Peguei todos os pecado, Com o Adão, Uma vez só, Na agonia, Paguei, E daí ele disse, Para o Pilate escrever, Inri, Tanto é que os adversários, Dizeram, Não, Não escreva, Inri, Se o que eu escrevi, Escrevi, Pode ver lá, Está na Bíblia, Então, Meus filhos, Eu, A vida não anda para trás, Nem se demora nos dias passados, Eu estou indo para frente, Então, Não uso o nome antigo, Nem uso o nome Adão, Nem, Aliás, Por causa desse tempo, Vem uma jornalista, Que chamava Eva, Que chama Eva, Entre as salas, Vem de Nova York, E daí, De repente, Eu, Adão e Eva, Está vendo? Como Deus sabe o que faz, Ele me deu um nome novo, Que custou o preço do sangue, Que é o nome que eu uso, Que, aliás, Só para o meu governo, Meu filho, Que, Para todos os que me ouvem, Que para eu, Conseguir, Que respeitassem o meu nome, Porque eu vim ao Brasil, Na França, Fui declarado a pátria da França, E vim ao Brasil, Em 81, Como INRI, Daí, Como nome novo, E daí, Para responder, Aqui no Brasil, Um processo de falsidade ideológica, Por causa do meu nome, Na justiça federal, Que se arretou 15 anos, Que eu fiquei, Inclusive, Impedido de sair do país, Porque, Estava na condição, Na condição, Na parte de, Só no ano 2000, Dia 24 de outubro, Do ano 2000, Que as autoridades inspiradas, Do poder judiciário, Reconheceram que meu nome é INRI CRISTO, No documento, Vejam bem, Então, Depois de toda essa longa luta, Então, Por isso que eu fiquei, Meu pai disse que eu tinha ficado lá, Em Curitiba, Na capital do Paraná, Até que terminasse a primeira parte, Da minha reprovação, Foi lá, O EGRE, Tribunal de Justiça, De lá, Que reconheceu, Oficialmente, Que meu nome é INRI, INRI CRISTO, Dia 24 de outubro do ano 2000, Então, Vejam, Estava previsto, Que eu tinha que um dia, Que de mil, Chegou e de mil não passaram assim, Que Cris mora na terra, Então, Foi escolhido, Pelo Altíssimo, Essa data, Para reconhecerem, Judicialmente, Meu nome, Sem gastar um centavo, Quero saber, Que para mim, Também foi confortável ver, Esperei 15 anos, Mas ver que, Onde existem tantas maracutaias, E na hora, Com todas as vozes contrárias, Que tinha, Não pode, Irem, Quer dizer, Não pode, Seria uma ofensa aos cristãos autênticos, Mas, O meu pai, O poderoso Senhor, Ele que avassalou, Todas essas energias negativas, Essas almas penadas, E chegou, E inspirou, Os juízes, Os desembargadores, Que reconheceram, Que o meu nome é, Ingrid Cristo, Tá, Foi o processo de falsidade ideológica, Se arrastou 15 anos, Se extinguiu, Porque por unanimidade, Na última instância, Os juízes, Viram que não tinha procedimento, E, Agora estou aqui, Ingrid Cristo, É o meu nome novo, Ingrid é o meu nome novo, Ingrid Cristo, Cris, Porque eu sou o ungido, É no singular, Não sou, Um ungido, Sou o ungido, O Senhor me ungiu, Em Santiago do Chile, Em 1979, Quando eu fiz o jejum, E que tive a revelação, Tem toda a minha paz, Agora, Vou ver se me tem uma pergunta, A menos, Que me obrigue, Se não, Se não, Vamos adiantar, Para o dobro, Organizado, E acompanhado, E acompanhado, Desse ato, De legalização, O governo, Irá fazer, Uma campanha, Massiva, De marketing, Desestimulando, O uso da droga, Como o senhor, Vê essa decisão, Do presidente uruguai, Poxa, Poxa, Esse, Encaixou, Então, Eu disse uma perguntinha, Assim, Mas, Quem vai levar mais 10 minutos, No mínimo, Porque, Veja uma coisa, Meus filhos, Há mais de 3 décadas, Que eu falo, Inclusive, Tem registros, A ver, Que, A indústria da droga, É um grande equívoco, Eu sempre fiz associação, Quando eu falei sobre isso, Em nós, Presidente uruguai, Estava inspirado, Veja bem, O que eu fiz, O que eu sempre falei, Que eu, Como fui obrigado, Por ordem do meu país, A estudar a história, Na história recente, Eu sempre, Argumento, Uso como exemplo, O problema das drogas, O Chicago, De 1920, Criou-se uma lei seca, Onde era proibido, De ter bebida alcoólica, Então, Essa criação da lei seca, É que nasceu, Daí nasceu a figura, Do traficante, De uísque, De bebida, Cujo principal, Mais famoso, Era o Al Capone, Alfonso Capone, Que depois morreu na prisão, Mas, Por causa de imposto, Nunca conseguiram enquadrar ele, Então, Ele era o chefão máximo, Seria aqui, Agora, Se eu falei, Não, Alcoólica do tráfico, Lá, Seria, Alcoólica do tráfico, Também, Ao proibir a droga, Gera a figura do traficante, Então, A explicação simples, Que se, A droga, Está legalizada, O traficante, Não tem mais chão, Para trabalhar, Não tem mais chance, Porque ele sabe, Que ele não vai poder, Te dar a primeira dose, Sabe, A primeira dose, Porque é assim, Que se alicia a juventude, Se oferece a primeira dose, Daí, O jovem, Se vicia, E daí, Se torna escravo, Do traficado, Claro, Não é diretamente, O chefão, Que vende, Tem um, Todo um exército, Então, Daí, Veja uma coisa, Meus filhos, Se a droga, Não fosse legalizada, Se fosse legalizada, Então, Não tinha o traficado, Então, O que que eu sugeri, Já mais de 30 anos, E eu vejo, Que esse, Esse presidente, Entendeu, E aliás, O Fernando Henrique, O ex-presidente do Brasil, Depois que deixou a presidência, Ele fica falando também, Sobre isso, Mas só que ele devia ter pensado, Nisso, Enquanto ele era presidente, Então, Preste atenção, O, O traficante, Ele é obrigado, Gastar uma fortuna, Com, Corrupção, Provina, Para se escapar, Geralmente, Da prisão, Da lei terrenada, Da lei antidroga, Mas se a lei, Dissesse assim, Se fosse criada uma lei, Em que, Que é isso, Que esse homem, Já enxerguei, Esse urbano, Ele é muito, Muito esperto, Muito inspirado, Esse homem, E veja mais, Que em vez de, Proibir, Tributar bem alto, A droga, Bem alto, E, As cadeias estão lotadas, De, Pobres, Infelizes, Que venderam, Minha dúvida, Cigarra e maconha, Então, Se, Tributasse altamente, A droga, E, Usasse o dinheiro, Do tributo, Tributo, No mínimo, 50%, Para fazer, Campanha antidroga, Mostrando, Dos malefícios, Do mal, Que ela faz, Irreversível, É o neuro-sistema, Mostrando, Que é irreversível, Quem cheirou, Cocaína, Depois sempre vai ter, O viver o grande da vida, Com essa alteração neuroneal, E etc, E o crack, Também se faz, Então, Se mostrasse, Isto, Para o povo, E ainda, Para não ter, Aí tem a colisão, Mas não poder, Ter uma alidez, Quer dizer, Os traficantes, Os poderosos, Não, Vamos ser vindo lá, Não, Legalize eles também, Tire deles, O tributo, Fazer eles pagam o tributo, Para o Estado, E vai pagar, Corromper com propina, E aí, Virariam um empresário, Como já são, Só que na clandestinidade, E o recurso, Auferido, Com a alta tributação, Metade, Digamos assim, Para a publicidade, Antidrogas, E a outra metade, Para montar, Um esquema rigoroso, Na saúde pública, De internar, Os que estão precisando, Para que eles deixem, De ser escravos, De ser escravos, Os donos, Os donos da droga, Os traficantes, Não podiam chegar, Porque eles viravam empresários, Só que não iam mais ganhar tanto, Porque quem ia ganhar, Era o Estado, E, Por sua vez, Não tinham, Por que, Doar novas drogas, Para iniciar gente, Façamos de conta, Que você fosse traficante, De ser escravos, Façamos de conta, Você que me ouve, Você é da vida, Lá de Paraty, Aquele como advogado, Ele quis saber, É a minha opinião, Então, Façamos de conta, Que tu, Fosse o traficante de drogas, E que tu, O governo, O legislador, Criasse essa lei, Que eu estou falando, E tu sabia, Que a hora que tu iniciasse, Um jovem com a droga, Que eles iniciam, Até na primeira dose, Daí, Tu sabias, Que depois, Quando ele se tornasse, Viciado, Ele não ia ser teu escravo, Ele ia comprar na farmácia, Da esquina, Tu irias dar, A primeira dose, Para ele, Claro que não, Né filho, Então, Tu não és besta, Né, Até o Maquiavel, Já dizia, Que ninguém investe, Numa questão, Que antecipadamente, Sabe que não dá lucro, Até o Maquiavel falou, Há séculos atrás, Então, Nesse caso, Se o governo, Os governantes, Né, Caíssem a ficha, Neles, De que, Mas eu também sei, Porque tem outros, Interesses ocultos, Que não dá, Que eles têm dificuldade, É ter interesses ocultos, Né, Que os barões, As drogas, Não são aqueles, Que estão lá, Na favela, Né, Eles também estão, Sim, Misturados, Na administração, Eles têm, Acesso ao poder, Porque se criou, Uma situação, Muito, Arraigada, Durante, Muitas décadas, Né, Os Estados Unidos, Já percebeu, Só que, Não vão querer, Confessar, Que a, A queda, Que não deu certo, Isso aí, Imagina só, Meus filhos do Brasil, É que, Geralmente, Cada um, Vive em torno, Um zumbigo, Não vem, As prisões, Estão abarrotadas, Esses dias, Eu vi, Não lembro mais, Quem foi que falou, Um cientista, Ou um turista, Não lembro agora, Um momento, Quem foi, Que ele falou, Que sabe, Que a maioria, Ah, Já lembrei, Um ministro, Do Supremo Tribunal Federal, Carioca, Eu vi, Agora lembrei dele, Só não lembro o nome, Ele falou, Que se, Conseguissem, Mudar as leis, As cadenas, Estão lotadas, Porque tem, Tem criança, Tem criança, Garota de 15, 14 anos, Que ele é aliciado, Para traficar, Daí, Não vai, Vai, Depois também vai, Mas só que vai lotar, Aquelas casas de correção, Que em vez de correção, É a casa, Que transforma, É uma academia de crime, Mas outra coisa, Esse ministro, Eu vi agora, Pena que eu não lembro o nome dele, Eu escutei ele falar ontem, É, Agora lembrei, Ele falou, Que se, Se alguém lembra o nome desse ministro, É um carioca, Me fala, Ninguém, Então ele falou, Que ele é um ministro, Recentemente, Emborsado, E ele falou, Que sabe, Que se criassem leis, Desentupiria-se, Prisões, Eu vi que ele enxergou, Primeira vez que eu vejo o ministro, Dizer que enxergou, Que esse é um problema sério, Da legislação, Para a saúde pública, Um problema que tem que ser resolvido, Entende? E que, Porque aí acabaria, E aí exaurindo, Porque hoje em dia, Ninguém está livre, De que o sobrinho, O filho, O cunhado, Sei lá, Vai aparecer drogar, Imagina, Somos, Senador da República, Chega em casa, Não demora, A caneta de ouro dele, Não está lá no bolso, Onde foi parar, O netinho que roubou, Para negociar com o meu, Olha só, Já pensou? Coisa assim, Tem? Então não vale pensar, Bem, Repensar, Eu não tenho, Eu não posso fazer nada, Porque eu estou cumprindo a vontade do meu pai, Apenas estou respondendo, Uma pergunta, E que veio a calhar, Que eles vão, Aí outra coisa, Para eles não ficarem zangados, Né, Os traficantes, Não pensar que vão ficar desempregados, Né, Eles, Porque eu ser eles mesmo, Recutados pelo governador, Pelo, Pelo legislador, Para ser o empresário, Que vai fabricar a droga, Mas sabendo, Que iria ter prazo de invalidade, A indústria dele, Que iria, Que o governo não iria poder prosperar, Mais tanto, Porque iria diminuir bastante, Graças a publicidade, Que se faria, Explicar o malefício das drogas, E também, Então ele ia perceber, Mas ele ia ficar, Acomodado, É como agora, Proibido, Por que que não legaliza o jogo do bicho também? Outra coisa, Por que não? Então proibido também, Já que o Brasil tem, Tantos tipos de jogatina, Loteria esportiva, Federal, Sena, Legaliza, Acaba com esse, Com essa corrupção, Que os bichinhos são obrigados a ficar, Criando, Minando as bases, Do setor de segurança pública, E com o dinheiro da legalização, Podia até aumentar o salário dos policiais, Para eles também ficaram insatisfeitos, Não tem mais nada, Eu não tenho, Só, Respondi para me perguntar, Que eu passo, Eu acho que o tempo passou, Mas eu, Meus filhos, Benitos, Que estão as perguntas aqui na fila, Não se ofendam, Hoje, Não veio uma pergunta, Que pudesse ser breve, Eu estava esperando, Mas eu, Aquela pergunta, Eu digo, Sim, sim, não, não, Mas se eu disser a pergunta, Sim, sim, não, Não parece que me trouxeram, E eu dizer, Eu estou me esquivando, Na linguagem comum e corriente, Jogo de cintura, Não, Eu estou falando, Eu estou respondendo, E como, Sábado que vem, Saindo da Grava de Deus, Aqui de novo, Às 11 horas, Então, Respondo as outras perguntas, Tá, Eu pedi ao Pai, Lembrando ainda de novo, Todos que me ouvem, Que na luz do Pai, Senhor Deus, Que continua amando, Todas as criaturas, Que se movem, Sobre a terra, Sem exceção, Obviamente, Coerente, Com a eterna, Divina, A lei da igualdade, Que consiste, Unicamente, Em distribuir-se desigualmente, As desiguais, Na medida em que se desigual, Agora, Os filhos beneméticos, E os que estão chegando, Que querem participar da bênção, Colocam a mão assim, Com os olhos bem abertos, Ah, Talvez eu não vou lembrar, Por que que eu falei assim, Dizendo que o Senhor me orientou, Que eu tenho que explicar, Veementemente, Por que que tem os olhos abertos, Na hora da bênção, E na hora de invocar o Pai, Aberto, Feche os olhos, E veja se não fica só treva, Se tu queres bênção, Tu queres luz, Então se queres luz, Queres bênção, Queres comunicar-te com o artíssimo, Abre os teus olhos, Mesmo que tu não consigas ver o infinito, Porque é infinito, Mas abre os teus olhos, Tanto na hora da bênção, Como na hora de invocar o Pai, E ignore, Os mercantilistas da fé, Os vendedores de sacramentos, Toda essa gente que ensina, Fecha os olhos, Abre os teus olhos, Olha, No infinito, Porque aí tu abre os teus olhos, Veja luz, Fecha os olhos, Veja treva, Tu é verdade, Fecha os olhos, Tu não veja treva, Treva, Então tá, Agora vou pedir ao Pai abenço, O Pai, Eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, Das fulminâncias do teu reino, Do trono do teu poder, Do ar, Do qual teus olhos temíveis, Tu não descobre, Tu não veja, Abençoe teus filhos, Com saúde, Luz e justiça, Porque tua, E toda glória, Para tu, Sempre, O Pai, Que a paz seja Para todos os meus filhos, Até sábado, E até sempre. Pessoal, Não esqueçam, Que as perguntas Que não foram respondidas hoje, Serão respondidas No próximo sábado, Logo no início do programa. Uma excelente semana a todos, E até sábado que vem.